Olá, boa noite. Está começando o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui sempre, depois do radar, a gente entra no ar e fica até as 7 horas da noite para responder as perguntas, os questionamentos de vocês sobre qualquer um desses assuntos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Então vocês podem perguntar, aliás, vocês devem perguntar. E para isso nós colocamos à disposição de todos o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba TVE.com.br e o nosso WhatsApp, que é 984516352. Perguntem, porque a gente sempre tem uma resposta aqui. E eu costumo explicar para vocês o seguinte, como os advogados não são infalíveis, como nenhum de nós é infalível, às vezes um advogado, um profissional que está aqui no programa, pode dar uma explicação que a pessoa não entende, ou coisa parecida. Então pergunte novamente. Não fique nem um pouquinho pensando que não pode perguntar de novo. Pergunte, peça todos os esclarecimentos possíveis, que serão dados aqui de muito boa vontade. Tá bem? Então conto com vocês. Conto também com a presença de todos aí na frente da televisão, porque o assunto hoje é muito importante. Como importantes são os assuntos de todos os dias. Hoje nós vamos falar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Doutor Diego Paim. E daí, doutor Diego? Tudo bem? Tudo bem, Machado. Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. Doutor Diego está com frio hoje, viu? Veio com... Aqui é com frio que eu não estou, estou bem agasalhado. Também. Então ele não está sentindo frio. É verdade, porque aqui no alto do morro é gelado, né, Machado? Aqui no alto do morro as pessoas não sabem o que é o frio aqui no alto do morro, mas a gente aguenta. Doutor Paulo, doutor Diego, eu tenho aqui dois assuntos para tratar com vocês, porque são assuntos que eu sou consultado e que fazem parte do programa. Às vezes a pessoa liga e não quer fazer uma pergunta, quer a pena fazer um comentário, uma conversa, escreve para o meu Facebook, escreve no meu e-mail e eu vou passar para vocês essas duas perguntas. O primeiro, doutor Paulo, é o seguinte. Tem muita gente perguntando e querendo saber como está a questão das perícias de insalubridade e periculosidade. Como é que elas ficaram com a reforma trabalhista? Muito oportuna a tua pergunta, Machado. Porque faz parte da rotina do nosso escritório o acompanhamento dos nossos clientes nas perícias de periculosidade e insalubridade. Nós consideramos importante fazer o acompanhamento para dar segurança ao cliente. Justamente porque o cliente não é conhecedor da parte técnica se cabe ou não insalubridade e periculosidade. O cliente acredita estar submetido a condições insalubres ou perigosas. O advogado também não sabe. O juiz, menos ainda. Por isso que o judiciário, na questão das perícias, ele designa um técnico, normalmente um engenheiro do trabalho, que é o perito, que tem as condições técnicas para poder avaliar se aquela condição de trabalho do empregado, ela é insalubre ou ela é perigosa. Então, o problema da reforma trabalhista que nós vemos nesse aspecto, hoje mesmo eu acompanhei uma perícia em uma empresa e conversando com o doutor César, um perito, eu perguntei para ele, doutor, quantas perícias tu fazias antes da reforma trabalhista? Em torno de 80, 85 por mês. E após a reforma, 30 e poucas perícias por mês. Ou seja, a reforma trabalhista, entre outros fatores, ela impede o acesso à justiça ao trabalhador. Por quê? O trabalhador não sabe se ele tem condições, se ele tem o direito de ter a insalubridade ou a periculosidade. Para isso, ele busca a justiça. E se ele perder a perícia, fruto do desconhecimento dele, porque ele não é técnico, ele tem que pagar o perito, mesmo que assistido por assistência judiciária gratuita. Ou seja, a reforma trabalhista, ela cerceia, ela diminui o acesso do trabalhador à justiça, machado. Isso é uma pena. Pois é. É uma pena. Mas, ficou todo mundo pedindo anos aí a reforma trabalhista, né? Agora ela veio conforme quem faz as leis decidiu, né? A gente fica aqui entre a cruz e a espada, né? Porque um lado é bom, outro lado não é bom, um lado é ruim, outro lado não é ruim. Como, por exemplo, essa semana eu ouvi falar que diminuiu muito o número de pessoas que procuram a justiça do trabalho. E eu pergunto, doutor Diego, isso aí é reflexo da reforma trabalhista e como é que... houve alguma mudança no TST depois da reforma ou não? Pois bem, Machado. É a questão do número de pessoas que procuram o seu trabalho. Acredito que tenha caído um pouco, mas não é como a mídia está propagando, né? A gente tem que fazer uma análise não só neste momento, mas sim a longo prazo, né? Mas como a gente costuma trazer sempre uma atualidade pros nossos telespectadores com relação à reforma trabalhista principalmente, a novidade é que na semana passada, no dia 21 de junho, foi publicada uma instrução normativa pelo TST. Eu já até havia comentado no programa passado. O que que é essa instrução normativa? Ela serve como parâmetro, ou seja, como orientação pros juízes de primeiro e segundo grau, na questão da aplicação processual da reforma trabalhista. Ela não possui efeito vinculante, ou seja, os juízes não estão obrigados a aplicar aquele entendimento do TST, mas é um parâmetro, né? São orientações até para unificar o entendimento. Então, acaba sendo uma chama de estabilidade no meio de toda essa insegurança que foi criada, infelizmente, pela reforma trabalhista. Bom, eu quis fazer esses esclarecimentos no começo do programa, assim, né? Para que vocês entendam. Tem muita coisa que os advogados, os próprios advogados trabalhistas, como o Dr. Paulo, o Dr. Diego e os outros que participam desse programa também, tem muita coisa que eles ainda estão se adaptando, né? Tem muita coisa que vocês estão procurando ainda entender e tem muita coisa que estão se ajustando com a reforma trabalhista. O que acontece, Machado? Esse ano, trazendo a questão específica do nosso escritório, entraram quase 300 ações trabalhistas. Sim. Então, o volume, até nós acreditamos que aumentou em relação ao ano passado. Por quê? Como a reforma trabalhista, ela é muito obscura em alguns pontos, não foram suficientemente disciplinados. Isso gerou uma diversidade de informações que os juízes, cada um tenha um posicionamento completamente diferente, desembargadores, o TST, quem dirá as empresas na hora de aplicar a reforma trabalhista. Isso tem criado um acirramento de ânimos entre empregado e empregador. E grande parte das causas trabalhistas é fruto de desentendimento entre pato e empregado. Se corre tudo as mil maravilhas, não tem problema. Exatamente. Mas eu diria, doutor Paulo, acrescentando a isso que o senhor disse, que esse aumento do volume de trabalho lá no centro de vocês é fruto da capacidade dos dois. Muito obrigado, Machado. Isso é verdade. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Vamos às perguntas de hoje, então, às dos telespectadores. Já fiz as minhas, né? Dei meu pitaco aqui e agora vamos lá para os nossos telespectadores. Doutor Paulo, tem um telespectador que pede para não ser identificado, mas ele mora na cidade de Eldorado do Sul. Ele diz que trabalhou nove anos em uma empresa, saiu e colocou a empresa na justiça por não pagar insalubridade e outras coisas. Agora estou há dois anos desempregado, buscando emprego. Queria saber se a empresa onde trabalhava pode formar algo e me prejudicar para outra empresa que pensa em me contratar. Então, ao nosso telespectador anônimo, nós lamentamos pelos dois anos de desemprego. O Brasil hoje tem 27 milhões de desempregados, 13,4% de índice de desemprego, que é o maior índice desde que começou a ser medido o índice de desemprego. Então, realmente é assustador o nível de desemprego. Estimamos, desejamos que tu consiga um emprego logo, mas a empresa não é obrigada a dar boas referências do empregado, isso não tem nenhuma obrigação legal, mas falar mal ou dar informações desabonadoras, seja por telefone ou por carta ou pessoalmente, é proibido por lei. Ou seja, a dispensa do ex-funcionário, ela já é uma penalidade por si própria. Então, essa penalidade não pode se perpetuar. Caso isso aconteça, cabe uma ação trabalhista com pedidos de danos morais. Mas ele tem que provar isso. Tem que provar. É, é aquela história, não basta colocar para a rua, tem que prejudicar mais, pisar em cima. Tem patrão e tem patrão, né? Mas nós acreditamos que isso não ocorra tanto como se imagina, viu, Machado? Certo. Doutor Diego, a Dona Maria, ela não diz de onde é que ela trabalha, nem de que cidade ela é, ela diz que é funcionária pública e está querendo mover uma ação contra o Estado. Os advogados falam da lei Brito, possível ajuste do vale-refeição, do difícil acesso, quando a escola fica num lugar difícil de acessar, de chegar, e de danos morais por atrás e parcelamento de salários. Ela diz o seguinte, os senhores como profissionais podem me orientar no que eu devo fazer? Ela pergunta, eu acho que os advogados talvez só querem pegar o meu dinheiro. Então, eu não gosto de generalizar, porque existem os advogados e existem os advogados. Tem aqueles que só querem pegar o dinheiro e tem muitos, o que é a grande maioria, diga-se de passagem, que é um profissional honesto, trabalhador, decente, como são os dois que estão aqui comigo, tenho absoluta certeza. E daí, doutor Diego? A gente até brinca com a fama do advogado, né? Mas, na verdade, eu lamento, né? Pois é. Porque nós precisamos tanto para fazer um trabalho honesto e correto. Infelizmente, não é a maioria, é a minoria. Eu prefiro acreditar que ainda é a minoria que age errado, né? Que bom. Então, dona Maria, o que eu posso lhe aconselhar, dona Maria? Que a senhora procure um advogado de confiança e especialista nessa área de direito público, né? Da fazenda pública. São ações contra o Estado. Como achar um advogado de confiança? Você pode procurar algum amigo ou conhecido que tenha ingressado com uma ação nesse sentido, procurando diferenças da Lei Brito, de difícil acesso, e que tenha conseguido sucesso na ação sem passar por nenhum problema, por nenhuma dificuldade. Então, aconselho que você peça indicação de algum conhecido que tenha passado por essa mesma situação. Tá certo? Doutor Paulo, mais uma anônima, agora aqui de Porto Alegre também. É, outra de Eldorado, essa é de Porto Alegre. Ela diz que trabalha para um aplicativo de faxinas. Decidi sair e ficar só com as faxinas iretas, sem o aplicativo, fazendo o meio de campo, porque eles ficam com grande parte do valor. Agora, eles me dizem que tenho que pagar 300 reais de multa para sair. E ela quer saber se isso é legal. Primeiro, nós respondemos ao anônimo de Porto Alegre, que tem que analisar o contrato, que na verdade não é um contrato de trabalho na esfera trabalhista, é um contrato cível, que é um contrato de prestação de serviços na qual essa empresa que agencia as faxinas, ela chama a anônima quando tem serviço. Então, a anônima não tem que cumprir o horário de trabalho, ela não tem uma subordinação. Então, os requisitos para a formação do contrato de trabalho, os requisitos para a formação do emprego, para a caracterização do emprego, que são estabelecidos no artigo 3º da CLT, eles não estão presentes. Então, te aconselhamos que tu veja o que foi estabelecido no contrato, alguma questão de multa contratual, para ver se cabem os 300 reais. Claro. Mas não é um contrato trabalhista, não. Então, isso até lembra os aplicativos de corrida e de viagem, né? Esses aplicativos que estão atualmente bastante em voga, que tem pessoas buscando reconhecimento do vínculo de emprego, né? Mas, na verdade, entendo que é uma prestação de serviço. Atualmente saiu uma decisão de um juiz em relação ao Uber, né? Dando vínculo de emprego. Questão, opinião pessoal do juiz. Só que me parece esse aplicativo é nesse sentido também. Mas, se a pessoa não tem subordinação, ela não tem que cumprir uma jornada de trabalho. Se ela pode se negar a fazer uma corrida. Pode se negar a fazer uma corrida. Não me parece um vínculo de emprego, né? A mesma coisa que é a do caso da nossa telespectadora. Tá certo. Doutor Diego, o Alceu mora na cidade de São Leopoldo. Ele disse que entrou com uma ação trabalhista contra a empresa onde ele trabalhava, cobrando insalubridade. Perdemos a ação porque a empresa fez uma proposta e o meu advogado não aceitou. Eu posso pegar outro advogado e entrar de novo com a mesma ação? Alceu. Boa noite, senhor Alceu. Nós lamentamos, primeiramente, por você ter perdido a ação trabalhista. Mas, na verdade, eu entendo que você perdeu a ação não porque o seu advogado não aceitou a proposta de acordo, mas porque o juiz julgou os seus pedidos improcedentes. E aí teria que analisar as provas do processo e tudo mais. Não sei em que fase está o seu processo. De repente, o seu advogado recorreu e ainda está pendente de análise. Talvez não esteja tudo perdido. Mas, infelizmente, senhor Alceu, não é possível ingressar com duas ações pedindo as mesmas coisas contra a mesma empresa. O que pode ser feito no seu caso, se não passou ainda dois anos após o término do seu contrato, e se ainda houver algo a pedir dessa empresa, que ela não lhe pagou corretamente, aí o senhor pode constituir um novo advogado e ingressar com outra ação, mas pedindo outras coisas. Certo? E esse negócio do... A pessoa que perde, procura sempre colocar a culpa num terceiro. O advogado que não funcionou, o juiz que não prestava, a testemunha que não sei o quê. Jamais é culpa do que... Ah, eu pedi errado. Pode ter pedido errado, pode ter indicado errado ao advogado, né? E o acordo... Não estou defendendo ninguém aqui. E o acordo é muito relativo, né? O que é um bom acordo, o que é um mau acordo. Claro. Depende da condição do autor da ação naquele momento, às vezes ele está precisando de dinheiro, às vezes o valor proposto para o acordo, ele é muito pequeno frente à possibilidade de ganho, né? A perda de direitos, então... Mas, normalmente, isso é discutido entre cliente e advogado, na própria audiência. Doutor Paulo, a Márcia, aqui de Porto Alegre, ela diz que trabalha numa empresa de vestuário há dois anos. Agora, eu ouvi dizer que o nosso intervalo para almoço será reduzido para 30 minutos. E ela quer saber se isso é possível. Sim, Márcia, isso é possível. Com a reforma trabalhista existe essa possibilidade. Isso não significa que a reforma trouxe a diminuição. Para que haja essa diminuição, tem que existir uma previsão na norma coletiva da tua categoria. Então, tem que ter feito um acordo ou uma convenção entre os sindicatos para que haja essa previsão legal. E esses 30 minutos a menos do almoço, eles têm que representar alguma vantagem. Ou o trabalhador chega meia hora mais tarde ou sai meia hora mais cedo. Então, não é 30 minutos a menos suprimindo os direitos trabalhistas. Sim, se ele tinha uma hora de intervalo, não pode reduzir para 30 minutos e dá mais meia hora de trabalho para a pessoa. Isso aí. Então, essa meia hora, ela tem que ser jogada na jornada de trabalho para menos também. E, às vezes, até vale a pena. Então, a pessoa, às vezes, sai cinco e meia do trabalho, se ela sair cinco horas, ela pega um trânsito menor, talvez ela se beneficie. Mas tem que estar previsto na norma coletiva da categoria. Na norma coletiva. Na verdade. Doutor Diego, olha que interessante essa pergunta aqui que nos manda o Paulo aqui de Porto Alegre. O Paulo, que não é o doutor Paulo, é um outro Paulo, tá bom? Tem um colega de trabalho que já tem mais de 65 anos de idade. Até poderia ser doutor Paulo, porque tem um colega de trabalho que sou eu que tenho bem mais de 65 também. Só de empresa ele tem mais de 30 anos. Ele está aposentado, mas a empresa não o dispensa. Mesmo ele solicitando. Já fez uma carta de demissão que não foi aceita pela direção. E o Paulo quer saber como proceder nesse caso, doutor Diego. Paulo, muito boa noite. Na verdade, essa situação é um pouco inusitada, né? Da empresa não aceitar o pedido de demissão. Na verdade, não existe ela não aceitar. Na verdade, o empregado... O pedido de demissão, na verdade, é mais um comunicado do que um pedido, né? Ele comunica à empresa, olha, não estou mais satisfeito com o serviço, ou vou para um emprego melhor e quero sair. Esse pedido tem que ser feito, o aviso, né? Tem que ser feito por escrito e a empresa não pode se negar a receber o aviso. Caso isso aconteça, que é o caso do colega do Paulo, né? Ele pode enviar esse pedido por escrito por correio com o AR, que é o aviso de recebimento. e aí ele vai ter a prova de que a empresa recebeu aquele comunicado e aí vai ter que ser feito, você paga a rescisão dele e, caso não seja paga, é possível ingressar com uma ação trabalhista. Imagino que a empresa não tenha aceitado, porque não quer pagar, de repente, as verbas rescisórias, está com situação financeira, de repente, difícil, né? Sim. Mas... Trabalha há mais de 30 anos na mesma empresa. É. Machado, nós vemos de tudo no dia a dia. Ah, imagino. Desde o funcionário, olha, não quero mais trabalhar na empresa e a empresa simplesmente, não, então, né, pede demissão. Ou a pessoa quer pedir demissão e a empresa não quer aceitar e deixa por isso. Ou a empresa diz, olha, fica em casa e não precisa mais vir. Mas, aparentemente, é uma situação simples de resolver, né? É simples. É só um comunicado, um pedido é um comunicado. Não, é um pedido, na verdade. É até interessante a gente mencionar, Machado, que... Por favor. O principal motivo que a gente nota, que motiva as ações trabalhistas, são problemas de relacionamento entre o empregado e o empregador, né? Se a relação empregatícia fosse pautada pelo bom senso e um pouco que cada parte cedesse um pouco, né? No dia a dia, na relação, eu acredito que melhoraria muito as relações trabalhistas e diminuiria o número de processos. Doutor Paulo, a Rosane mora em Santa Maria. Ela quer saber se faltando dois anos para completar 60 anos de idade, ela pode ser demitida do trabalho? Sim, Rosane, pode ser demitida. A não ser que a categoria profissional na qual tu pertença, ela tenha algum pedido de... Um período de estabilidade provisória. Tem categorias profissionais que dizem que o profissional, um ano antes de se aposentar, ele não pode ser dispensado sem justa causa. Tem outras que é um ano e meio, tem algumas que são dois anos. Então, a não ser que tu enquadre, tu te enquadre numa situação em que tu tem uma estabilidade provisória por conta da tua convenção coletiva, tu não poderia. Caso contrário, tu pode ser dispensado. O mesmo vale para algumas doenças que cometem aí, independente da idade, câncer, algumas doenças autoimunes. Então, essas pessoas, elas não podem ser dispensadas de forma discriminatória. Então, isso lhes confere alguma estabilidade. Mas a resposta é sim, a princípio sim. Doutor Paulo, o doutor Diego, ele faz a última pergunta, porque nós já estamos quase em cima da hora. Um telespectador anônimo diz que tem uma ação trabalhista e, antes de colocar a empresa na justiça, falou com um advogado sobre os problemas e benefícios que a empresa não pagava direito. Entrei com a ação, mas o advogado disse que não precisava de testemunhas, pois ele pegava alguém que é seu cliente e que já tenha trabalhado na mesma empresa. A pergunta dele é a seguinte, ele pode confiar ou tem mesmo que nomear as testemunhas que ele queira? Pois bem, quanto tempo para responder, Machado? O mais rápido possível, doutor Diego. Então, cada advogado tem o seu modo de proceder, mas eu entendo que o dever de convidar as testemunhas é do cliente, do autor do processo, da parte, e não do advogado. Então, eu te aconselho a convidar algum colega teu que tenha trabalhado contigo e tenha conhecimento dos fatos para ser tua testemunha. A testemunha tem que saber exatamente o que aquela pessoa fazia, não fazia. Exatamente. Se acabou, o advogado vai convidar um outro cliente dele que não trabalhou com aquela pessoa e não vai saber relatar. É um colega de trabalho do autor, não do advogado. Claro. Bom, mas como a gente conversou aqui, ainda tem advogado e advogado, mas ninguém está ofendendo ninguém aqui. Por favor, a gente está falando aqui em termos gerais, tá bom? Doutor Paulo Dias, doutor Diego Painho, muito obrigado pela companhia. Vocês brilhantaram, como sempre, mais uma vez na nossa terça-feira com as suas respostas sobre direito do trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Boa semana ao pessoal de casa. Lembrando a vocês que, a partir do final desse programa, vocês ficam assistindo o cenário econômico. Eu estarei de volta amanhã às seis e meia da tarde com o direito do consumidor e comigo estará o professor Cláudio Bonato. Lembrando que, antes, todos nós estaremos assistindo, vibrando, torcendo para a seleção brasileira que vai jogar contra a Sérvia. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.